Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que vocês estejam bem. Eu tô um pouco ruim de falar, porque... Eu tô com uma afta lá no pé da língua, mas tá bem lá, fubá do céu. Então tá meio complicado aqui, já que não tem a chapa muito boa, né? Os poucos dentes que tem, obturação e casca. Agora o pé da língua tá com a afta, então fica um pouco difícil de falar. Então se você não entender alguma coisa, você me desculpe. Contrata uma intérprete, que ela vai estar explicando a você. Mentira. Não, a afta é verdade, a intérprete é mentira. Vim aqui hoje, fubá, porque eu achei um negócio aqui, um vídeo, um lugar que as pessoas comem um monte de coisa estranha, mas coisa estranha mesmo. E não é só os asiáticos, não. É gente de tudo quanto é canto, comendo coisas de... Ai, pela capa vocês já viram, né? Falei, o que que dá na cabeça das pessoas de comer essas coisas? A fome não pode ser, porque... Eu, quando eu tô com fome, eu quero uma coxinha, eu quero um arroz e feijão, eu quero um chocolate pra rebater o sal. Eu não quero esse tipo de coisa. Bom, mas, ó, espere, fica aqui comigo pra vocês verem as coisas que eles comem, fubá do céu. Não é possível um negócio desse, mas eles comem. Orraça de jeito pra comer as coisas estranhas. Antes de começar a nós reagir aqui, se inscreva no canal, tô fazendo vídeo com afta. Então se inscreva, não seja coração peludo, pelo amor de Deus. Quem já dá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos reagir aqui, fubá. Olha essa mulher. Gente, é limão? Será que é sal ou é açúcar? Se for sal, caiu a pressão dela, né? Que ela tá pondo ali. É tempero? É sal ou é açúcar? Gente, ela vai comer limão. Olha só. Olha lá. Ai. Não deu um negócio aqui no seis? Olha a cara dela. Ai, eu não posso comer limão. A gente já não é um estouro da beleza. Vai comer limão fazer cara feia ainda? Ai, meu Deus do céu. Ai, chega a chupar o limão, mulher. O que ela vai comer agora? Uma abóbora? Não é abóbora. É abóbora, não é? Ai, mas é cru? Ou não é abóbora? Gente, eu não sei o que essa mulher tá comendo. E ela tem o vão dos dentes aqui, né? Ela come e fica um falhado no meio lá. Acho que é abóbora. Eu não sei. Gente, o que é isso? Vamos ver o próximo aqui. Olha esse... Ai, gente, o senhor não vai comer lambari. Lambarizinho cru. Senhor glorioso. Lambarífuba. Ai, a barrigada do lambari. Eu, quando eu era pequeno, a turma falava que se a gente comesse o pulmão do peixe, a gente aprendia a nadar. Comi o pulmão do peixe e fui pular no rio. Cheguei a ver a pequena sereia, querida, que eu não aprendi a nadar, não. Quais nós? Se eu tivesse gente perto, salvado eu, ai, não sei muito o que eu tava agora. Se era lá em cima, era lá embaixo. Mas, ai, gente, o homem comendo lambari com o zói e tudo. Com escama, com... Ai, grandios pai. Olha lá, esse homem comendo abeia. Não, ele tá comendo favo, né? Esse aqui tinha no Facebook esses dias, não tinha? Ai, meu Deus. A Bê tá mordendo a cara do homem tão pão, de tão inchada que tá. Mas ele tá comendo, o homem é um urso puro. Olha lá. A Bê, esse homem não é nem japonês. Ele tá desse jeito e tá não levando a picada de abeia, os olhos. A Bê é um brasileiro, né, fubá? A Bê é tão ferroada, olha a gente que ficou. Você pensa que é um japonês, mas não é. Ele tá desse jeito porque tá com a cara inchada. Vai ficar com a urina doce, né? Ai, grandios pai. Olha essa mulher comendo cabelo, senhor Jesus. Cabelo, Brasil. Vai, acabou? Peraí, tem uma aqui bem comendeira de cabelo. Eu guardei aqui pra vocês. Olha essa daqui. Ai, que nojo, fubá do céu. Será que é cabelo de gente morta? Crentios pai. Senhor Jesus. Essa mulher que eu vou fazer o número dois, vai sair uma trança. Se tiver crocante, você já sabe o que tem no meio desse cabelo, né? Pioio. É uns boizinhos, fubá. Ai, o que dá na cabeça da pessoa de comer cabelo? Imagine uma mulher dessa sentada atrás de você no ônibus, dar fome nela. O que ela vai fazer? Vai começar a mastigar seu cabelo. Você começa a sentir sua madeira pra trás, sua madeira pra trás, sua madeira pra trás. Olha, você vai ver, você tá no chanelzinho. Assim, ó. Se eu olho pra trás, a mulher tá com a boca cheia do seu cabelo. Credo. Tem que contratar essa mulher pra limpar chão de salão de cabelo leireiro, né? Você corta o cabelo, você fala pra dona do salão, viu? Você vai varrer o chão? Não. Vou contratar minha cabrita ali, ó. A mulher pé por pé comendo todo o cabelo, credo. Mas, gente, por que que as pessoas comem cabelo? Ai, que nojeira. Não, esse é nojento, fubá. A mãe tem nojo de peruca. Imagina se a mãe vê. Essa mulher é comendo cabelo? Senhor Jesus. Imagina uma mulher dessa engravida. Ora com o médico, vai fazer o parto. Taiou a barriga pra fazer a cesariana. Arranca a criança, a criança já sai com a peruca. A hora que você olha pra criança, a criança desse jeito aqui, ó. Andando no chão da sala já. Ai, credo. Vamos ver outro aqui? Vamos ver aqui. Essa moça bem suda, o que que ela vai comer? O que que é isso? É banana? Olha o tamanho do beijo dessa mulher, gente do céu. Amorróida deu no lugar errado, né, querida? Ai, por que que as pessoas fazem isso? Né, fazer esse preenchimento? Apesar que não presta a caçoar dos outros. Cada um faz o que que é do corpo, né? Ai, falar que tá bonito, não tá. Mas o que que ela... Vamos prestar atenção aqui. O que que ela tá comendo? Eu não consegui nem ver o que ela tá comendo, que esse beijo dessa mulher é banana. O que que é isso? Ah, não. Não dá. Esse beijo não dá. Eu não consigo prestar atenção no que ela tá comendo por causa do beijo, fubá. É uma linguiça toscana pura. Vamos achar outro aqui. O que será que essa mulher tá comendo? O que que é isso, gente? É roupa suja, moiada? Não entendi o que que é isso que ela tá comendo. É um tecido? É um pedaço de pano? Ou é sopa de foia de bananeira? Ah, é sopa de foia de bananeira, fubá. Crente aos pais. Será que é gostoso? A rua ainda deve ser, né? Porque senão ela não tava comendo no meio da rua ainda. Ela não esperou nem chegar na casa. Mas, gente. Deve ser marrento. Olha lá. Deve ser o McDonald's lá no país dela, né? Que vende uma sopa de foia de bananeira. Meu Deus. O que será isso, não? O que que significa? Vamos ver mais. Olha, esse homem, ele tá comendo. O que que... Olha, chegou a mulher pra ajudar a comer junto. Mas ele é fominha. Ele não vai deixar a mulher comer. E a mulher ficou brava. O que será que é aquilo? Ah, ele deu um pra mulher. Ah, não. Não é pra mulher. É pra ele. Mas eu não consegui identificar o que que é aquilo, fubá. Ai, devia estar escrito o que que é, né? Ai, vamos pular pra outra. Eu não tô afim de ver briga de família agora, que eu não sou a Cristina Rocha. Olha esse homem. Ele tá comendo macarrão com a furadeira, fubá do céu. Olha lá. Tá... Gente, que homem inteligente. Que será que ele é o eletricista, o engenheiro? E a mulher é nem tchum. Ele colocou o garfo na furadeira pra enrolar o macarrão pra poder comer. Olha, eu achei super inteligente. Agora eu fico pensando. E se essa furadeira dispara na hora que ele tá com o macarrão na boca? Na primeira virada do garfo, a chapa dele vai parar na sala. Gente. É o fim do mundo, sabia? Tá escrito na Bíblia. É o fim do mundo isso. É o apocalipse, fubá. Daqui a pouco nós vamos escutar as quatro trombetas. É quatro ou sete? Ou é oito? Ah, eu não sei. Se você escutar uma trombeta, não é uma fanfarra que tá passando na frente da sua casa. Se você olha pra cima, que é os anjos anunciando o fim do mundo. Ai, meu Deus do céu. Pior que deu vontade de comer o macarrão também. Não com a furadeira. Mas deu vontade. Daqui a pouco a mulher dele vai pegar uma cunha de pedreiro pra comer feijão. Vamos ver o outro. Mulher tá chupando pirulito cheio de barata. Olha lá, fubá. Vocês viram correr na... Olha lá, quer ver? Vai correr a barata dela. Ai! Crê-me aos pais. Vocês viram aqui no peito dela correr na barata aiada? Olha lá. A cucaracha, fubá do céu. Ai, que mulher nojenta. Imagina a situação dessa mulher. Não, parece que ela tá com a beia pendurada na testa também? É a beia. Não é a beia. Ai, meu... Olha lá uma cobra atrás da mulher, fubá. Agora que eu vi pendurada. Gente, o que que significa isso? Eu tô perpétuo. Eu não tô entendendo o que que tem esse... Passa nesse site aqui. Ai, senhor. Por quê? Ai, eu não quero mais fazer esse vídeo. Vou ver só mais um. Olha, essa mulher. O que que ela tá comendo? É coxinha de frango? Ou é minitique? Meu Deus do céu. Olha, você nunca convida uma mulher dessa pra almoçar na sua casa. Uma pessoa que faz um vídeo desse na internet. A hora que ela chega na casa da pessoa, ela não conta com mais nada. Ela come tudo que tiver na mesa e ainda fuça sua geladeira e bate em porta do armário. E a hora que ela for no seu banheiro, querida. Eu não vou nem contar o que vai acontecer. Porque pregou que você está almoçando agora. Mas vai ser um estrondo. Vai achar que tá trovejando dentro do banheiro. Vai ver a mulher que tá fazendo o número dois. Credo, pai. Eu não tô entendendo. Não tô. Simplesmente eu vou sair daqui hoje traumatizado, fubá. Eu vou deitar na cama em posição fetal e eu vou dormir. Não vou nem editar esse vídeo pra vocês. Mentira, vocês estão assistindo agora porque eu editei. Jesus apague a luz. Ai, tinha mais um aqui. Eu não consegui achar que a mulher tava comendo musgo de rio, fubá. Musgo. Não vou conseguir achar agora. Mas esse site tá cheio de gente comendo as coisas. Nossa. Qualquer hora eu mostro pra vocês. Se vocês quiserem, eu vou artar aqui. Nós vamos fazer o número dois. Nós vamos fazer o número dois, não. Vamos fazer o vídeo. A parte dois do vídeo, né. Aí o número dois. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Eu saí daqui, querida. Eu vou tomar um remédio pra ânsia. Não pode um negócio desse. Gente. Olha, vou falar bem a verdade. Uma pessoa dessa é bom que não passa fome, né. Pode acontecer o que for no mundo. Pode haver guerra. Pode haver discórdia. Pode haver chuva de gafanhotos. Olha, eles comem até o gafanhoto, fubá. Eles comem. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo por seis. Dê uma fuçada. Como quem não quer nada. Vou adorar se você fuçar, fubá. Fuse mesmo. Lembre de trazer gente pro canal. É muito importante que você traga gente pro canal. Tô pensando a minha comida cabelo. Aqui do lado tem dois vídeos. Se assistem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Já sabe, né. Tá com fome? Puxa a trança aqui e come pontinha. Tchau. Até o próximo vídeo.